Um dia eu acordei 4 e meia da manhã, olhei para o céu, para o teto do meu quarto e falei que ia fazer o maior evento do país. Ninguém acreditou, só que eu sou teimoso. Fala pessoal, beleza? Galera, como vocês podem ver, estamos aqui na Denteio Fast 2022 e é muito importante para nós estarmos presentes aqui em uma feira desse nível aqui, onde estão todos os fabricantes da estética automotiva. Então galera, é muito, muitíssimo importante também para o organizador da feira ter uma empresa como a Proterim, que como todos sabem, desculpe se eu estiver faltando com a modéstia, mas nós temos um peso muito grande já nesse mercado. Sempre tive três paixões na minha vida, fora a minha paixão familiar, né? De mãe, pai, esposa, filhos. Uma era o futebol, música e automobilismo. Então para mim não é trabalho nenhum, é um prazer trabalhar com produtos automotivos. A Proterim é uma grande parceira nossa do Denteio Fast Brasil. Eu, além de usar os produtos da Proterim, eu já conheço a empresa há muitos anos. É uma das maiores empresas do país, onde você sente confiança no produto que eles produzem. A Proterim veio, fez uma parceria muito forte com a gente. Foi uma das grandes impulsionadoras do crescimento da Artworks, então a gente é muito grato por isso. E depois de um certo tempo foi tomando forma e a Artworks cresceu e virou o que virou, e a Proterim cresceu e virou o que virou. Estou aqui para ter um conhecimento. Cheguei aqui nesse estande da Proterim, conheci o Paulo. Hoje eu estou aqui mais para entender como é que funciona esse mercado, conhecer esse mercado, realmente que está em alta, né? Muito próspero. A minha dica para alguém que está começando agora, que está desbravando esse universo, é a persistência. Aprenda um pouco todos os dias. Tenha paciência, pense em negócio, aprenda sobre vendas. E saiba que o nosso trabalho é um trabalho muito visual, capricha no visual. Cara, o ramo caiu no meu colo, assim, um pouco desproposital. Eu costumo dizer que a sorte, de verdade, ela acorda às 5 horas da manhã, tá certo? É, conheci porque eu queria empreender e sempre busquei uma fonte de renda mais agradável. Se você não acordar cedo, se você não tiver transpiração, se você não trabalhar, se você não insistir, se você não batalhar, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque alguém foi fazer o trabalho em casa, me interessei, fui buscar conhecimento para fazer. Vi que era um mercado lucrativo, bacana, né? E aí fui em busca de conhecimento para fazer e me apaixonei. Foi muito legal aí bater esse papo com vocês aí. Quero agradecer esse tempo que vocês tiveram aí, escutando as minhas palavras. E aquele meu, muito obrigado e até breve.